Sofia montando sua casa dos Simpsons. Primeiro vídeo do YouTube da Sofia. Sofia, fala pra gente se foi difícil montar a casa dos Simpsons. Foi muito difícil. Mas foi legal? Foi muito legal. Teu pai é bonito e gostoso? Se falar que não, eu tiro a casa dos Simpsons. Devolvo. É!